A música é um canto do povo Caiapó, que afirma que o inimigo pode vir, mas não conseguirá nada. Quem canta é um ícone da resistência indígena, Tuíri Caiapó, de 53 anos. Quando tinha 19, ela passou a lâmina do facão no rosto do representante da Eletronorte, durante uma audiência em Altamira, no Pará, que tratava da construção da hidrelétrica de Belo Monte. A resistência indígena adiou a obra, mas perdeu a batalha. A coragem, no entanto, fez de Tuíri um símbolo. As imagens do gesto dela rodaram o mundo em capas de jornais e revistas. Em entrevista à Repórter Brasil, Tuíri lamentou a construção de Belo Monte, condenou as invasões ao território do seu povo e chamou de covardes os políticos que aprovaram o marco temporal no Congresso. A hãm de batalha do seu povo, a propósito do seu povo, a propósito do seu povo e chamou do seu povo. A propósito do seu povo, a propósito do seu povo, o seu povo e o seu povo. Tuiri falou também sobre a cobiça dos garimpeiros às terras indígenas. Durante a entrevista, Tuiri se emocionou ao falar do aprendizado que teve com seus avós, bem como seu desejo de deixar um legado de luta para a netinha de cinco anos, que carrega o mesmo nome dela. Música 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 Música